Você que joga Free Fire, acompanha o nosso canal de game Quantas pipas tem aqui, Roberto? 4 mil unidades Galera, fizemos 4 mil unidades de pipa pra dar Nenhuma pipa será vendida Nenhuma pipa será usada pra monetizar alguma coisa minha Será doada, mano Cara, como é que você vê isso, pai? Doando 4 mil pipa Antigamente quem fazia isso era a linha corrente Bem antigamente, né? E nem sei se era 4 mil, né? Ah, bem pouco, né? Porém, hoje eles não fazem mais Nenhuma fábrica mais faz doação Entendeu? E a gente mandou fazer aí pra você doar pra molecada lá Ó, galera, eu queria agradecer o Roberto das Pipas Que zona que é aqui, pai? Zona Leste, só que aqui é o quê? Zona Leste, Penha Penha Eu vou deixar o endereço aqui do Roberto Você que tá precisando de linha Mano, o morteirão B4 vai lá embaçado, não é não? B4, B10 B10 é mais forte ainda? Mais forte Tá louco, choveu, tá, mãe? Tá louco Mano Você é louco, pai? Você quer acabar com a casa? Quase derrubou a casa do B4, ó E é tudo liberado, essas paradas? É, essa daí é Então é tudo liberado, viu, galera Antes que alguém venha falar do Roberto Trabalha com pipa há quantos anos? Trinta e um anos Você é louco, hein? Vai derrubar a casa, pai Se aquela B4 já... Já abriu um tumor na panela Imagina essa daí Então estamos aqui no Roberto das Pipas Mandou fazer, mano Quatro mil pipas, mano Você não tem noção do que é isso, mano Com dez pipas já ficou feliz Imagina quatro mil E o que a gente vai fazer, mano? Distribui nas quebradas Desbubuí, né? Faço o molecado empinar Você não empina a pipa? Você não sobe? Lógico que eu subo Antes eu já empinei pouco Vamos ver, então Mais ou perde mais? Perde mais, mano Não Não, tá ligado Tá aprendendo Tá aprendendo? É Então, mano A gente vai fazer um trabalho aí De doação de pipa Aproveitar aqui Tá no finalzinho da época A molecada ainda tá empinando Vai na quebrada Aqui a galera parou de empinar, pai? Tem uma parada aí, judeu, diminuída? Deu, diminuída Então, mano Tá precisando de pipa Chega aí no Roberto das Pipas Chega, chegando Que hora são, Nara? Às três e meia Três e meia da manhã Você tava fazendo o que? Tava dormindo, acordando Dois e meia da manhã Tá com sono desregulado? Sim Muito Você nunca fez cardio Assim na quebrada? É a primeira vez Tá com medo? Não Porque tô com você Confia em mim? Confio Tá macho Porque me escolheu Pra caminhar Ah Você tá gordinha Brincadeira Brincadeira Nossa Porque eu queria ficar solto com você Conversar, né? Ah Chavecar Conversar O que é chavecar? Suena ruim Você não sabe o que é chavecar? É Dar ideia Sabe o que é isso? Trocar ideia Não, dar ideia Não sei Não sabe? Dar ideia Deixa eu ver Porque traduzo em espanhol É dar ideia Mas não sei o que é dar ideia Dar em cima Dar em cima? Seu louco Sabe o que é isso? Sim O que é isso? Sim Tentar Oh Bonito Tentar me Sei lá Conversar É Conversar Então O que você aceitou? Bota Por que é isso? Tô morrendo de história Gente O que você aceitou? Não Você quer nada? Porque queria caminhar com você Você quer aceitar O dar em cima de você? Tá burro Tá aceitando Eu acho, né? Tá aceitando O que foi? Carro Carro Cansou já? Meu Deus Tô buraquinha Essa arrivada Acho Três e meia da manhã Você já caminhou assim Não no Paraguai? Nessa hora nunca É muito perigoso Não, calma Calma Me assustou, né? Eu vou me entregar Adeus, ó Até onde vamos ir? Meu Deus Vou dar quatro quilômetros Pensei que fazia frio Não, tá calor Então é isso Quando andaram fazendo carruzinho Tá cansado? Marcha Marcha, pai Tô morto Até meus olhos Por sorte não se vêem Imagina o nosso Togurito falando Marcha, pai Marcha, pai Vocês tão me zoando, né? Que eu fiquei sabendo aí Todos tão me zoando Você que não tá percebendo Não tá Não tão te incomodando com isso Estão falando o que? Nós o dia inteiro É Toguritos Todos na mansão Falam isso Marcha, pai Fazem assim Marcha, mamãe Marcha A população reclama Disso, daquilo Sendo que Eles mesmos não dão Sabe? Não começam da base Olha a sujeira Que eles deixam aqui Isso aqui é tempo De pegar rato Doença Pisar Para tropeçar Aqui, galera É um caminho Onde de manhã Muitas pessoas utilizam Para fazer caminhada Tá ligado? Só que aqui é mais sujo Tem desde madeira A vidro A Paraguai é sujo Às vezes também? Sim Mas Ultimamente Estão trabalhando muito Na rua Rilimpando tudo Só é um pouco sereno É um pouco quieto É Mas ali tá muito sujo Não Tá vendo? Não mostrou a sujeira Nada Olha lá O pessoal deixa em túnel E aí vem doença Vem enchente Vem só coisas ruins Tá gostando do Brasil, nada? Muito Amo o Brasil Até tô aprendendo a sambar Viu? Você nunca imaginou Morar no Brasil, né? Não Nunca Tá mais Tá em São Paulo? Porque se imaginava morar Onde ia morar Não conheço ninguém Não conheço ninguém Que tem enchente Que tem rato Que tem doença E a pessoa Quer mudar o Brasil Desse jeito Vamos mudar o Brasil Vamos fazer o teu burrito Vamos Vamos caminhar Olha que sujeira Muito Caminhando o lixo Tem mais Não vai pegar esse lixo Jogado Tchau 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 Tchau